Começando o quadro de curiosidades, o Cebolinha brincando aqui, terceira parte do Cebola brincando. Oi gente, tudo bem? Voltei, voltei. Oi câmera. Vem, vem. Cebola vai dar um... Não quis. Vamos pegar as bolas. Ó, a arminha. Te enganei. Eu quero mais a copina. O que foi? O que foi? Carinho, carinho, carinho. Gosto de carinho. Um pouquinho puxadinho, porque eu chato bem aqui com a arminha do Tuma. Levanta! 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 Separa, pai! Galera, aqui tá um pouquinho molhado. E quando tá molhado, a cebola costuma escorregar demais. Então eu vou fazer essa brincadeira com ele. Eu vou correr rápido. Aí quando ele pensar que eu já vou ir junto com ele, eu vou parar. Aí sim, ele vai escorregar. Pera aí galera, que eu vou dar um corte no vídeo. Voltei galera. Aqui tá um pouquinho molhadinho. Cebola, vamos lá. Cebola. Opa, que belão! Opa, que belão! Aqui! Cebola, levou o capa aqui pra fora! Chegou que nem desnorteado! E ainda fica com a orelha pra fora. Caiu! As duas últimas vezes. Vamos cebola! A última vez. Galera, vai ter mais um vídeo hoje, tá? Só pra avisar. Vamos lá! Caiu! Galera, esse foi o vídeo. Cliquem no like. Deixem nos comentários a sua opinião. Se inscrevam. Se inscrevam e divulguem o canal. O Cebolinha vai te dar um tchau. Tchau! Galera! Eu não consigo encerrar o vídeo. Não, Cebola! Você fez alguma coisa errada. Tchau! 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 Tchau!